Quero chamar você que está me assistindo agora para um evento e tanto, hein? Porque Joinville vai sediar uma grande partida. É o Jogo das Estrelas com o ícone Ronaldinho Gaúcho, que vai estar aqui em Joinville, gente. Mas olha, quem vai contar os detalhes, está aqui comigo para todas as informações, é o José Pereira Júnior, organizador do evento, que promete lotar a área, né, Pereira? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Realmente, a gente... Vamos para a segunda edição aqui em Joinville, né? A primeira edição foi um sucesso total entre Amigos do Ronaldinho Gaúcho e Amigos do Ramires. E agora a gente vem para a segunda edição, após dois anos, né, de passar aqui na cidade de Joinville, com o Jogo Amigos do Ronaldinho Gaúcho versus MC Daniel. Ou seja, um confronto de peso. Junto com eles, uma arena, a expectativa está lotada. Expectativa aí de lotação máxima na Arena Joinville, né? Os ingressos, a gente está com uma pré-venda, os ingressos. Quem quiser acessar e garantir o seu ingresso pelo preço promocional, é só acessar o site www.jogodoronaldinho.com.br ou acessar através do Instagram, arroba Jogo do Ronaldinho, ir lá no link da Bio e entrar na comunidade VIP lá do WhatsApp, que vai receber todas as informações em primeira mão e vai receber o link já de compra com aquele preço especial. Bom, o torcedor, eu digo que é até para a família um jogo como esse, para curtir todo mundo. Já fica nessa expectativa. Está na tela aí o convite, ó. A gente está falando de 18 de dezembro, mas o Pereira já fez questão de vir aqui, porque essa é a grande vantagem, né? O valor que compra já nesse primeiro lote. Exatamente, essa é a grande vantagem. O valor agora, a partir do dia 23, começam as vendas dos ingressos. E quem se cadastrar agora, quem for para a comunidade, no WhatsApp e vai receber o link lá em primeira mão e garantir o ingresso a um preço promocional, um preço bem abaixo do que vai ser vendido depois, a partir do dia 25. Bom, além de Ronaldinho Gaúcho, MC Daniel, vão trazer outros parceiros aí? Dá para dar mais algum spoiler aí para quem nos assiste? No último jogo, aqui em 2022, na Arena Joinville, veio por volta aí de 15 artistas, né? Agora, para esse jogo, a expectativa aí que a gente ultrapasse essa meta de 15 artistas e venha aí trazer mais 20 artistas, entre 20 e 25 artistas. Entre eles, Léo Moura, Popó, Léo Moura é esse Flamengo, né? Popó, tetracampeão mundial de boxe, Toninho Tornado Humorista. E o detalhe agora é o seguinte, que os jogadores que estão em atividade jogando nos clubes vão participar desse jogo também. Exemplo, o lateral direito, Rafinha, do São Paulo. Legal. Não só aí os jogadores vão participar desse jogo. Bom, o caminho agora, nesse momento, é dar uma olhada lá no Instagram para chegar até esse grupo que você falou aí, né? Exatamente. Através do Instagram, vai lá, arroba jogo do Ronaldinho e vai lá no link na bio ou através do site www.jogodoronaldinho.com.br Valeu, obrigada pelo convite. Com certeza, vamos conversando e divulgando muito até lá. Ótima tarde. Valeu, obrigado.